A Bossa Jazz Brasil apresenta Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação, com Regis Trigo. Olá, ouvintes do Cine na Bossa. Quero destacar na coluna dessa semana o ator Peter Fonda, que morreu há duas semanas, aos 79 anos. Filho de Henry Fonda, um dos maiores astros do cinema americano do século XX, e irmão da também atriz Jane Fonda, Peter começou a carreira na comédia romântica Artimanhas do Amor, de 63, ao lado de Sandra Dee, e no drama hospitalar Lilith, de 64, em que contracenou com Warren Beatty. Quando ainda tentava achar seu espaço em Hollywood, Fonda mudou para sempre o jeito de se fazer cinema ao escrever o roteiro, em parceria com o ator Dennis Hopper, do clássico da contracultura Easy Rider Sem Destino. A história dos dois motoqueiros que cruzam nos Estados Unidos ao som de Born to be Wild simbolizou o espírito libertário e contestador de toda uma geração. Quase 30 anos depois, Fonda foi indicado ao Oscar de menor ator pelo sensível drama O Ouro de Ulisses. Fica então a dica para vocês conhecerem a obra deste importante ator que foi Peter Fonda, Ter Cultura, Pega Bem. A Bossa Jazz Brasil apresentou Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação. A Bossa Jazz Brasil apresentou Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação.